BUSH PESSOAL, SÃO ESSERECAZIO O oito bons seis bons seis Ah, então dá bom E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro Oi gente, eu sou o Jardim Fala aí aventureiros, aqui é o Keybox E aí Zustop, aqui é o AJ E aí galeria, beleza? O Adriel aqui E hoje gente, nós estamos aqui Para um lindo, maravilhoso, ilustre Hardcore Não, não é o Hardcore Não, então vai Pedrinho, pera Hardcore É o seguinte Nós estamos aqui com o nosso Super Hardcore, é uma série nova Muito bonita, muito legal Mano, eu tô até emocionado É Super Hardcore PVT, mano Nossa Sr. Pedro, ele só me julga Ele só, ele fica só me julgando Galera, como é que vai funcionar essa série? É o seguinte Todos os participantes aqui Nós temos um pack de pão E um pack de lookblock E nós temos essa cúpula gigantesca Em volta da gente Nós vamos ter que nos equipar Fazer várias coisas bonitas Pegar minérios E no final de tudo Quem se equipar melhor Quem estiver mais forte Ou quem jogar melhor Ganha O que ele acabou de traduzir, galera? Ele acabou de dizer que eu não vou ganhar Muito obrigado Obrigado Eu sou o meu primeiro eliminado Eu vou me esconder num buraco qualquer aí Sabe quem é que não vai ganhar? Quem? O AJ Ah não, para com isso Mas sabem por quê? Por quê? Porque ela é gamer E o pior é que vocês Porque aí são suéter, hein? Mas são todos suéter Eu mereço ganhar Porque eu sou GDA GDA Meu Deus do céu Para aqueles que não sabem Este aqui é o nosso grupo da atividade O pessoal que está ativo aqui Todos juntos Sempre para fazer novas séries E para vocês Trazer coisas diferentes E coisas divertidas E eu espero que vocês estejam todos a gostar Todos, de todos os canais Na descrição de todos os canais Também estão Os canais de toda a gente Não fazem nada Lagou, 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 lagou E é isso, pessoal Acho que em relação a regras Não há muita coisa a dizer É, galera Morreu para a altura Morreu para a altura Morreu para tudo Acabou Morreu Acabou Minha luta, meu irmão Não tem regra Só não contar Que eu morro da forma Ó, mais uma coisa Que eu queria perguntar para vocês Vale Lucky Post Unlake Potion Tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Então demora Galera Só não vale morrer para a Jota É verdade, mano É triste E galera Lembrando E deixar vocês Deixar like Se vocês gostam Nessa série aqui No vídeo de todo mundo Porque o like Ajuda muito, muito, muito Tem mais de muita gente Pode o like Pode o like Pode o like Não falamos muito, mano Bora, bora, bora Bora, bora Deixa em ter Atividade 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 Meu Deus Beleza De morrer de queda De qualquer coisa Tá fora da série Fechou? Então Deixa o seu like No vídeo Que é importante Lembrando que eu faço Live de todos os Nesting Crash O link tá na descrição Fechou? Alguém tem coragem De abrir o Lucky Block? Ninguém tem coragem De abrir o Lucky Block Aí quando vê Alguém abre E morre Ó Abriu Já vem diamante Mano Como isso Mano Essa é que é sorte Mesmo Porque é abrindo Mais de cor Você pode morrer Abrir o Lucky Block Só por abrir E vir diamante É a coisa que tem Mais sorte Já vem minério Pra alguém ali Não sei quem foi Mas beleza Tá Vamos pegar Nossa madeira aqui Pra gente fazer Nossos itens Inicial aqui Porque Tem que ter Pelo menos Picareta De madeira Pra gente fazer Espada E ir atrás de minério Pra gente Porque Eu preciso de minério Eu não vou abrir Lucky Block Assim tão fácil Não Pelo menos Nesse primeiro episódio Não Tá No segundo Quem sabe Vamos preparar Pra abrir o Lucky Block Eu acho que é bom A gente ter sempre Um balde e tal E um mouse Que preste É mesmo Tem um mouse Um balde E também ter Armadura de Iron Pelo menos E uma coisa Que é legal A gente ter Redstone Porque a gente Consegue fazer Com que A gente abra As Lucky Block Com Redstone E uma alavanca Tipo Vai ser bem melhor Porque a gente Não corre risco Tá Então a gente Peser Mais ou menos De dois Baldes Armadura de Iron E Redstone É isso que a gente Precisa pra poder Ficar tranquilo Aqui no Hardcore Pra gente não Abrir Lucky Block E correr risco Aí Porque a gente Consegue livrar Todas as traps Com isso Fechou? Então vamos lá Vamos colocar Vamos colocar aqui Vamos fazer Nossos itens Aqui E já Vamos sair daqui Porque aqui Tá todo mundo Por aqui E aqui Tá todo mundo Pera Beleza Deixa eu jogar O K aqui Boa E agora Eu vou pegar E vou fazer Mais um machado Aqui Boa Beleza Show Vamos pegar A gente poderia Pegar um cavalão Imagina a gente Dominar um cavalo E sair Dando rolê Na série De cavalão Isso é legal Mas beleza Outra coisa Que a gente não pode Sair dessa cúpula Zona Que tem ali Nossa Tão abrindo A Kibok Mano Hardcore Minha Agora Eu tava A boca Abrindo A Kibok Eu não tenho Um pingo De coragem A Bila A Kibok Nesse episódio Não tenho Coragem Pra abrir A Kibok Nunca Nesse episódio Sério Tem coragem Pra entrar Aqui Nessa caverna Se tivesse Carvão Aqui Eu pegaria Não tem Pra gente Fazer Toche Tão Tipo Tão Muito Errado Nesse Pera Aí Vou Pega Acho Vou pegar Madeira Porque depois Que eu entrar Em uma caverna Já não Preciso Ficar Subindo A todo momento Pra ficar Pegando Madeira E tal Então Vou pegar Mais madeira Aqui Porque a gente Tem madeira Vai ficar Com madeira O suficiente Pra não Precisa Vem pra cima Toda hora Ou sei lá Pra fugir De alguma Coisa Então Beleza Ninguém disse nada de morrer Pra lá O louco Morreu Kibok Morreu Kibok 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 Morreu Mano Kibok Morreu Mano Como que o cara Conseguiu O cara Foi a pela Kibok E morreu O cara Morreu Já Tá eliminado Boa Como ele Consegue Morrer Já Eu não Consegui enxergar Nada Dentro Preciso De tocha Tá tudo escuro Deixa eu ver O cara Tá tudo claro Mas tipo Não consigo enxergar Nada lá dentro Preciso de carvão Pelo menos Pra poder fazer tocha E ficar tranquilo Pra vocês No vídeo Beleza Tá Olha É um escurão Aqui dentro Não é escuro Normal isso aqui Não Sabe Tá tão escuro Assim Aqui Iron Boa Vamos pegar Esse aqui Vamos pegar Esses iron Aqui Todo ferro Que a gente Contrar Já é necessário Todo ferro Que a gente Contrar Por aqui É necessário E mano Tá muito escuro Ali Sério Peraí Deixa eu ver Se eu fazendo Isso Volto Fica Vai ser Bug Não é Mano É muito escuro Mano Ali Depois Vou procurar Cavão E depois Eu Deca Averna Assim Porque Desse jeito Que tá Não 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 Sério Vou pegar Mais porco Aqui Porque Qualquer Cone Já Vai E Mata Também E galera Comenta Como você Já torcendo Aí Pra você Acha Que vai Ganhar Isso Aqui Bye Bye O cara Já foi Eliminada A eliminação Mais rápida De um hardcore É a do Xbox Como é que Ele consegue Fazer isso Ninguém Sabe Eu sou Ele Mim Foi abrir BlackBlock Não Foi Abrir BlackBlock Já Já Tá Fora Beleza Que Bom Seu Primeiro Eliminado Não Fui Eu Imaginava Seria O Primeiro Eliminado Já Não Foi Eu Já Não Foi Mano Tá Todo Mundo Abrindo Ihhh VTNT Pra Alguém Alguém Nossa Será Que Por Aqui Uma Coisa Que Tem Impulso Que Ninguém Lembra É Iron Eu Já Vou Garantir Mas Fora Quer Ver Ah Não Alguém Foi Inteligente Não Não Foi Tanto Já Vou Garantir Meu Fora Aqui Já Vou Garantir Meu Fora Ozinho Aqui Tranquilo Porque Deixaram Iron Para Atrás Vou Pegar Vamos Pegar Esse Aqui Só Falta Eu Consegui Clicar Normal Né Aí Boa Vem Pra Cá Três Blocos De Aero Três Blocos De Aero Já Tá Muito Bem Boa Vamos Sair Daqui E Eu Vou Fazer Minha Trama É Com Com Não É Com Pedro Beleza Normal Que Senhor Pedro Fazer Isso Rouba O Dos Outros Que Sempre Todas As Cora Faz Isso Beleza Já Tô Com Pelo Menos Fire Aqui Garantido Então Já Vou Pegar E Já Vou Fazer Minha Armadura Diário Porque Pelo Menos Já Vou Protegir Aqui Vou Me Enfiar Em Algum Lugar Aqui Beleza Vou Entrar Aqui Tranquilo Boa Vou Me Trancar Aqui Só Pra Fazer Meus Itens Aqui Só Pra Entrar Creeper Ou Algum Monstro Vai Que Fica Noite Sei Lá Vai Que Alguém Spawn Algum Lucky Boca Aí Já Todo Do Azar E Vem Aqueles Monstros Lá Então A Gente Já Se Protege Ali Fechou Beleza Vou Fazer Uma Calça Pra Minha Boa Deixa Fazer Aqui Beleza Já Tem Mais Uma Calça Aqui Boa E Agora Eu Faço Mais O Que Um Capacete E Uma Bota Beleza Aqui Vou Pegar Aqui O Capacetinho E Uma Bota Tamo Fun Iron Juro Melhor Início De Hardcore Pra Mim Hardcore Super Hardcore Mesmo Tá Vou Fazer Espada De Iron E A Gente Tá Com Iron Aqui A Mais A Gente Até Picareta De Iron Já Então Já Não É Coisa De Se Preocupar Porque Só A A Gente Colocar Esses Iron Aqui Pra Ferver Que A Gente Já Fica Tranquilão Beleza Já Vou Quebrar Isso Também Tô Tranquilo Fulire Já Se Eu Quisesse Abrir Lucky Block Agora Já Poderia Abrir Mas Eu Não Posso Abrir A Lucky Block Porque Se Vim Trap Da Outra Lá Eu Posso Morrer Aquela Trap Que Vem Água Eu Posso Morrer Afogadão Então Eu Já Vou Fazer O Que Vou Em Busca De Tocha De Carvão Agora Porque Eu Preciso Fazer Tocha Pra Tudo Vai Sendo Eliminado Igual Que Box E Tipo De Uma Hora Pra Outra Não Se Ouro Nossa Eu Não Tenho Eu Não Tenho Picareta Ou Tenho Ou Tenho Sabe Que Eu Vou Pegar Esses Ouro Pra Me Quero Nem Ver Ó Vou Pegar Esses Ouro Pra Fazer Picareta De Aio Rapidão E Vou Pegar Aquele Ouro Pra Me Vou Colocar Aqui Com Madeira Mesmo Pra Fazer Cavão Aqui Fazer Que Escavão Vegetal Com As Caras A Madeira É Bem Isso Que Ó Cavão Aqui Já Nem Precisar Vou O Pior É Areia Que Fica Caindo Aqui Né Beleza Boa Vou Fazer Fornalha Vou Fazer Esses Aio Vou Pegar Aquele Ouro Pra Mim Porque Não Dá Pra Fazer Capirota Fazer Maçã Dourada Eu Pesando Assim Que Se Morrer É O Melhor Início Eu Acho Que Eu Tô Melhor Que Início Aqui Ou Só Não Tô Melhor Do Que A Pessoa Que Pegou Diamante Que Quem Pegou Diamante Já Tá Com Muita Sorte Mas De Recha Eu Tô Muito Tranquilo Sério Eu Tô Muito Tranquilo Em Mais Um Iron Aqui E GG Beleza Vamos Ver Se Não Tem Ninguém Por Aqui E Eu Tô Acreditando Nesse Melhor Início Eu Não Tô Melhor Do Que A Pessoa Que Conseguir Diamante Lá Na Que Boca Na Sorte Eu Não Sei Se Folk Box Mas Se Folk Box Ele Já Terminado Então Ele Boa O Lúcio Já Morreu Sério O Que Aconteceu Com Luiz O Que Aconteceu Com Luiz Eu Tô Tento Ele Deixou Diamante Certeza Certeza Que Ele Deixou Diamante E Ele Tá Ficou Diamante Já Nossa Luiz Nossa Pensava Que Eu Tava OP Full Iron Pensava Que Eu Tava OP Full Iron Imagina E O Cara Tá Fulha Amante Nossa Mano Aí Que Não Sabe Brincar No Joguinho Mano Esse Ele Já Não Sabe Brincar Já Não Sabe Brincar O Cara Já Tá Mineirando Tá Eu Vou Fazer Cavão Vegetal Vou Fazer Cavão Vegetal Vou Colocar Isso Aqui E Vou Usar Escavão Pra Fazer Cavão Vou Usar Cavão Fazer Cavão E Aí Fica Tranquilo Beleza Vamos Esperar Que Eu Poderia Fazer Outra Fornalha Né Pra Adiantar Nos Process Aqui Pô Vou Fazer Fornalha Aqui E Aí Eu Divido Tudo Aqui Beleza Eu Fiz Eu Vou Usar Madeira Pra Queimar Pronto Ó Mano O Povo Tá Tudo Pegando Aqueles Poços Será Que Vai Vim O Será Que Vai Vim Ninguém Vai Abrir O Poço Não É Nossa Mas Gente Lembrando Se você não Deixou o like No vídeo Ainda Deixa Seu like Não esquece Deixar seu comentário Nossa Pegaram Diamante A J Pegou Diamante Mano Nossa Todo mundo Abri o like Eu tô com muita vontade De abrir o like Mas eu não vou abrir o like Eu não vou abrir o like Só vou abrir o like No próximo episódio Porque né Vai que vocês vão Pra dar azada No próximo Tô nem vendo Se for pra dar azada No próximo E a gente fica Tranquilão Deixa eu fazer Tocha aqui Pra mim Beleza Boa Boa Aqui Oito tochas Dá pra me fazer Mais Tá Deixa eu pegar Aqui Um As madeiras Aqui né Não vai precisar Tanto Carvão Ali Vou fazer Mais Tocha Coisas Carvão Que eu tenho E com o que Tá vindo Ali E ótimo Porque Carvão Também Dá pra gente Fazer Alimento Então Tomou 24 Tocha Tá Muito Boa GG Vamos pegar Isso aqui E eu preciso Pegar mais Madeira Porque agora Eu vou Minerar Agora Eu vou Minerar Então Vou pegar Mais Madeira Vou usar Aqui A de A de A de Que 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 Mais Rápido Eu só Preciso Gente O meu Mal Está Muito Rundo Eu Clico Tem Que Ficar Apertando Muito Forro Para ele Funcionar Beleza Aí Boa Tá Agora Eu vou Pegar Mais Madeira E eu Começo A minerar Lá Já Vai Com Encontro Diamante Também Se eu Encontrar Redstone Já Tá Bom Porque É Menos Risco Para Poder Abrir Lucky Block De Fazer Com Que Tipo Abrir Block Abrindo Normal Como Todo Mundo Abrindo Todo Mundo Tipo Que Box E Ser Eliminado Imagina Então Tipo Não Rola Fazer Isso Rola Eu Chegar E Fazer Uma Coit Tipo A Abrir Com Calma Porque Se a Galera For Frenética Assim Pode Acabar Morrendo E Eu Pog Ganhar Sem Fazer Nada Imagina O Ganhos Nada Aí Ser A Ia Ser A Coisa Mais Engraçada Que Acontecer Porque Ganhar Um Hardcore Desse Sem Fazer Nada Ia Ser Muito OP Mano Ia Ser Muito OP Mano E Mano A Gente Tem Um Pack Do Luck Boca Muito Luck Boca Muito Vontade De Abrir Para Pouco Vida Tá Ligado Para Boca Beleza Vamos Tem Procurar Por Aqui Vamos Procurar Por Aqui As Cavernas Porque Se Eu Acho Que Tem Uma Não Tem Uma Aqui Beleza Vou Pegar Minhas Tojas Aqui Foi Que Eu Mais Precisei Beleza Vamos Lá Vamos Lá Vamos Pegar Cavão Aqui Vou Colocar Tocha Aqui Vamos Pegar Esses Cavão Aqui Eu Tô Vindo Água De Tipo Embaixo Acho Que Embaixo Daqui Tem Uma Caverna Que Dá Pra Minerar Tranquilão Ó Alguém Caiu Derrubou Algum Boca Diamante Certeza Tá Todo Mundo Abrindo Diamante Eu Vou Fazer Assim No Final Desse Vídeo Vou Abrir Um Diamante Um Diamante Um Look Block No Finalzinho Só Pra Me Ver O Que Dá Só Pra Testar Um Pouco Da Sorte Pra Ver Como É Que Tá Tá No Final Abro Então Se Você Já Fica Aí Daqui A Pouco Vou Abrir O Like Block Pra Poder Saber O Que A Consegue Pegar Aqui De Itens Nossa Imagina Que Tem Lava Aqui Eu Tô Vindo Enderman Eu Tô Vindo Muito Enderman Por Aqui Imagina Tem Lava Aí Eu Já Tava Fora Bonito Que Tipo Eu Que 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 Beleza Vamos Continuar Nossa Mineração Aqui Aqui Tem Caverna Nossa Tem Ravina Aqui Tem Ravina Tem Ouro Tem Ouro Ouro E Iron Tá Eu Vou Tem Um Creeper Ali Tem Um Zumbi Ali E Tem Tem Um Dermale Eu Tanto Eu Vou Pular Tem Esqueleto Aqui Beleza Então Vou Pegar Esses Esses Ouro Que Tá Aqui Eu Vou Pegar O Bezinha Pra A gente Fazer Mesa De Encantamento Galera É Mano Sai Zumbi Olha o Zumbizão Pera aqui Ai Tem Meu amigo Queima lá Já Já Foi Já Foi Vamos Pegar Esses Iron Aqui Vamos Quebrar Esses Iron Com Calma Galera Que Vai Que Né Deixa Colocar Sei Lá Uma Areia Aqui Pra Pra Tapa Isso Pra A gente Ficar Tranquilão Beleza Deixa eu Pegar Isso Aqui Ai Ah Não Mano Ai Eu não Fiz Nossa Por pouco Se não Tivesse É Água Por Aqui Tava Ferrado Boa Vou Pegar Esse Iron Aqui E Esse Daqui Também Boa GG E Eu Vou Pegar O Ouro Aqui Agora Epa Eu ia Quebrar Ouro Com Picareta De Coisa Nossa Tranquilão De Ouro Também Né Porque Ouro É Ótimo Pra Gente Boa Vamos Tampar Isso Aqui Beleza Boa Nossa Queimou Ferrou Pera 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 Ai Ferrou Ferrou Uh Eu sou salvo Pela água De novo Meu amigo Tá Vamos lá Ah Não vai dar Pra pegar aqui Mas gente Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Tem redstone Aqui Eu vou pegar Beleza Vou pegar Redstone Aqui Porque Aí Não sei No próximo episódio Eu vou abrir Aqui O blog Não vou abrir Nesse Porque Eu tô Tensa Eu tô Invejo Na Ravina Então Não vai Ser Legal A gente Abrir Mas É Isso Foi Seja O Curso Desse Vídeo Espero Seja Curso Esse Hardcore Lembra Que amanhã Tem o Segundo Episódio Aqui No Canal Mesmo Horário Às Uma Hora Da Tarde Só Vem Pra Assistir Fechou Então É Aquele Abraço Valeu